Oi gente, esse é um conjuntinho novo, um kit popin, ó, na e-skate ele vai vir popin. Ele é masculino e feminino, do P ao 8. Olha que bonitinho. Olha que lindo esse. Vem bem arrumadinho, o material dele é bom. Então, olha que lindo esse, olha os detalhes em brilho, ó. Tá vendo? Ó, vem regatas e camisetas, tá? Junto com o conjuntinho. Olha que bonitinho, olha o detalhe, ó. Em brilho, ó. Esse popin, ele é da marca Lebe, tá? A caixa vem bem variada, ó. Nos modelos, tamanho, cor. Vou pegar aqui do fundo. A caixa vem bem variada, ó. Tá? Tá?